O que você tá precisando? Eu. Desert Black. Oi. Vai de bacana e agita. Gente, sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Agora que a gente já descontraiu no intervalo, alguém já recebeu muita DM? Aquele... Ei, tudo bom? Um foguinho? A Mandinha nem viu o celular. Você recebeu nudes? Ó, Tina, Tina fez umas revelações no reencontro, hein? Eu não falei... Eita, foi mesmo! Foi mesmo! É, a Tina tá escondendo! O Pupo! O Pupo! Mas olha... É só na invernagem, tá? É normal que uma DM? Você! O Christian, o Gabriel, o Santana, a Tina... Você também! Uuuu! 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 Peguei assim, olhando no Pupocão. Entendeu? Não, ele foi o que mais pegou gente aqui. Pelo menos se tu entra no Pupocão. Sim, vocês três. Que três? Tina, Christian e Santana. A Christian também! Não, mas o Christian tem uma namorada em cada estado. É! É! Falando em fofoca, eu soube de uma fofoca aí que tem um casal que supostamente é ex, mas que não se desgruda aqui nos bastidores. Eu não vou falar disso porque a galera fica com raiva. Gostei? A galera fica... Gostei? Gostei? Vai, volta pra pauta aqui, vai. Não, agora eu vou perguntar. Vocês terminaram ou não terminaram, gente? Terminamos. Mas são best friends. Isso, amigos. Amigos que se pegam? Não. Não sentem se segurar. Não. Mas se encontraram no aeroporto, deram aquele abração que a gente viu. Aquelas flores... Foi surpresa que a gente não sabia. É, a gente não sabia. Sério? Sério. Cruzado, sim. A gente tá sem se falar faz muito tempo. Hoje, não. Ontem, quando a gente veio pra cá, a gente se encontrou, resolvendo todo o rapaz. Tem sido a armação dos fãs que marcaram o mesmo rumo. É, os nossos fãs são... Mas conseguiram conversar o quê? Conseguiram... Sim, colocamos os pingos nos is, né? Porque ele escutava muita coisa, eu muita coisa e a gente nunca entendia o que tava acontecendo. Mas a melhor forma é essa. Ele seguia a vida dele lá no agro, eu na cidade, em São Paulo e vamos ser amigo agora. É isso. Justo. Se eu puder dar uma dica pra vocês, inclusive é essa, gente. Não só em relações amorosas que são criadas dentro do Big Brother, mas de amizade, de tudo. Conversem entre si, porque a galera na internet e nas redes sociais vai falar mil e uma coisas. Opiniões, né? Vai dar opinião e... É. O que importa é o que vocês estão sentindo um pelo outro. Se quiser perdoar, perdoa. Se não quiser, não perdoa, sabe? Então, assim... É isso. Inclusive, se eu puder, eu perdoei ele, tá? Só pra deixar a cara pra todo mundo. Porque tá todo mundo. Você perdoou, perdoei ele. A gente conversou muito por ele. Tá bom. Só na paz, gente. O que é que ele falou? É perdão, é amor. É a vida. 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 Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Good vibes total. Legal. Vamos seguir, então. Vamos. Vamos seguir. Estão satisfeitos com os gays, com as respostas? Eu acho que foi satisfatório. Manda aí na internet. Olha, eu só que entra, gente. Eu sinto uma esperança. Sinto uma esperança? Em gusqueiro. Mas o Bruno, ele é muito elixir pra galera. Eu sinto uma esperança. Gente, ontem na casa, deixa eu falar uma coisa. Ontem, eu e o Bruno, a gente entrou na casa. Ah, é boa. E mexeu na casa que estava um lixo, tá? Um lixo. Um pijamex. E foi vocês três que deixaram lá as últimas zonas. Toalha molhada, blusa suja, lencie de maquiagem, frigideira com arroz e... Pano de prato que a senhora secou as coxas. Eu lavei a louça. O que que aconteceu? Eu não fui na cozinha. Calma, gente. Eu lavei a louça e acreditei. O que importa é que a gente fez o CSI Curicica, a gente vasculhou tudo ali e a gente trouxe algumas provas. Eu mesma peguei algumas evidências. Meu Deus. Vou até buscar, tá? Por favor, Michel. Nosso... Meu Deus. Passava de palmas pra ele, gente. Maravilhoso. Nosso produtor, querido. Antigamente, que era do palco, aquelas mocinhas que vinham assim. Agora a gente tem Michel. Assistente de palco, a gente tem o Michel. Gente, eu fui lá, eu cadei umas coisas. Pra vocês verem como é que tá o emoji, tá? Vocês podem ver. A gente tem...